Deve entrar em vigor na próxima terça-feira. A verificar-se a saída da lista verde, os empresários portugueses do setor do turismo têm de refazer as contas, diz o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Eliderico Viegas. Tem que colocar em causa as previsões que nós tínhamos para este verão, uma vez que, para além da procura por parte do mercado interno, estávamos a contar com a procura por parte do nosso maior fornecedor de turistas, que é precisamente o Reino Unido, e nos imensos da decisão do movimento britânico.